Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. Eu vou fazer uma decoração de parede com EVA. Esse é um porta-retrato e esse é um EVA branco. Eu vou usar a parte enrugada do Eucatex para dar uma textura no fundo da decoração. Eu vou cortar o EVA em formato de folhas e como molde eu vou usar essas forminhas de inox. Essas forminhas são usadas em confeitaria. Para marcar o EVA você pode usar uma caneta. Mas se você tiver uma almofadinha de carimbo é bem mais rápido. E é só molhar o molde na tinta e marcar o EVA. Depois é só recortar. Depois de cortar eu vou fazer a marcação das rugas das folhas. Eu vou usar essa massa de EVA e modelar algumas rosinhas. Até um tempo atrás eu fiz um pote de vidro decorado com rosinhas e usei essa mesma massa. Isso foi há mais ou menos um ano. E a massa continua com a mesma textura. Então depois de usar a massa de EVA retire o ar da embalagem e feche bem. Assim você poderá usar essa massa em outros trabalhos. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Acione o sininho para receber as notificações. Assim toda vez que eu postar um vídeo novo você será notificado. Outra coisa. Me siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Assim você estará ajudando no crescimento do canal. E assim você estará ajudando no crescimento do canal. E assim você estará ajudando no crescimento do canal. E assim você estará ajudando no crescimento do canal. Essa massa de EVA demora de 12 a 15 horas para secar. Eu vou pintar a placa do porta-retrato com tinta acrílica na cor areia. Depois de seca, eu vou colar as folhas e as flores usando a cola branca PVA. Música 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 E depois pintar com a mesma tinta da placa do porta-retrato. Música Música Depois de seca, eu vou fazer uma pátina com tinta acrílica na cor rosa, na cor azul e na cor lilás. Música 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 Depois de pronto, é só colocar a moldura. Aqui eu troquei a moldura, porque a anterior tinha um furinho. E assim que a decoração fica. Espero que você tenha gostado. Deixe nos comentários a sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Música 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 Música